Olá, aluninhos, como vão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de Educação Física, nossa aula semanal. Então, retomamos o tema Jogos de Precisão. Na aula passada, nós falamos sobre isso, né? Nós fizemos, vocês, na verdade, né? Para eu sugerir que vocês realizaram umas atividades aí bem interessantes, ok? Então, vamos continuar nesse tema. Esportes de Precisão. Assista o vídeo a seguir, Esportes de Precisão. O vídeo é bem legal e nos apresenta diversas modalidades dos esportes de precisão. Então, confiram aí esse vídeo sobre esportes de precisão. Acompanhem aí que a Prof. Ju já volta. Acompanhem aí que a Prof. Ju já volta. Acompanhem aí que a Prof. Ju já volta. Muito bem. Agora que vocês já assistiram o vídeo, vamos praticar um pouco a pontaria. Lembrando que pontaria é precisão, é concentração. Essa ajuda de um adulto e construa um tabuleiro com três círculos concêntricos igual à imagem abaixo. O tabuleiro pode ser construído em cartolina, papelão ou em folhas A4, folha sulfite. Faça do tamanho que desejar. O tamanho é livre. Faça do tamanho que você quiser. Pode fazer vários, vários tamanhos também e treinar que não tem problema nenhum. Quanto mais você treinar, melhor. Lembre-se que esse será o seu alvo. Então, observe ele na imagem, né? São círculos, três círculos ali. E com uma numeração. Um, dois e três. Vamos entender o que essa numeração sugere. Depois, numere cada círculo conforme indicado na imagem. Agora, arrume uma bolinha. Pode ser qualquer bolinha, tá? O que vocês tiverem aí, melhor. Só que deixe que seja pequenininha. Dependendo do seu alvo, ela não pode ser muito grande, senão ela vai confundir ali na hora da pontuação. Afixe o tabuleiro na parede a uma altura de um metro e meio, aproximadamente. E a uma distância de dois metros, marque a zona de arremesso. Então, você vai fixar esse tabuleiro com os círculos na parede, tá? Numa altura de um metro e meio, mais ou menos. Pede ajuda de um adulto pra ajudar você mais ou menos na medição. E você vai ter que tomar distância desse alvo. Aqui na sugestão são dois metros. Dois metros e faz uma marquinha ali, que é daquela marca que você vai ter que arremessar a bolinha no seu alvo. Agora, é só arremessar a bolinha no alvo. Se acertar no número um, ganha dez pontos. Por quê? Porque o número um é mais difícil de ser acertado, né? No dois, sete pontos. E no três, cinco pontos. Agora, é só se divertir. Olha que atividade simples e interessante. Então, vocês vão trabalhar aí a pontaria, a precisão, a concentração, né? Muito interessante que vocês façam. Ok? Então, essa é a atividade de hoje. Bem simples. Pede pra um adulto te ajudar. Essa ajuda de um adulto para enviar para a professora fotos e ou vídeos de você realizando as atividades dos desafios. Então, esse é o desafio da atividade. Mas eu quero propor outro desafio pra vocês. Aqui nós temos um código. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Mas está escrito eu, coraçãozinho, E, D, F. O que significa educação física. Aquele aluno, aquele estudante, lá no meu WhatsApp, enviar esse código, estará recebendo um ponto na média. Então, utilizando esse código lá no meu particular. Não pode ser no grupo, gente. Lá no meu particular, vai mandar esse código pra professora. Ou pode escrever, pede ajuda pra um adulto. Eu amo educação física. Ou eu, coraçãozinho, E, D, F. Também vá, tá? Colocou lá no meu WhatsApp, já garantiu o seu pontinho. Com certeza, merecidamente. Porque isso significa que você está acompanhando as aulas da prof e está se dedicando, ok? Então, utilizem esse código aí pra vocês ganharem o pontinho. Façam as atividades. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, ok? Então, beijos e até a próxima aula. Se inscreva no canal.